Subiu pra 16 o número de cidades com surto de diarreia em todo o estado. Em Goiânia, nós temos casos de surto nas escolas já, Natália. Você deve ter acompanhado o relato daquela mãe, tadinha, desesperada, né? Exatamente, viu, Manu? Várias mães, você tava falando aí de vários problemas de saúde nessa época, ainda tem conjuntivite, viu? O pessoal nesse tempo seco, fica com o olhinho mais irritado, tem que ficar de olho também. E vou conversar aqui com a Flúvia Morim, porque a gente tem que fazer uma diferenciação, Flúvia, de quando a gente tá falando desse surto, desses casos mais graves e do que é esperado pra essa época do ano também. Goiânia entrou nessas estatísticas, mas ainda tamo ali bem tranquilo, vamos com o pé no chão sem assustar todo mundo, né? Qual é a diferenciação que a gente tem que fazer? Bom dia. Bom dia. Primeiro deixar claro, doença de arreca aguda, né? É uma doença que a gente espera aumento de casos entre agosto e setembro. De todos os casos monitorados, a grande maioria, cerca de 90% são casos leves, né? Às vezes vão até a unidade de saúde, mas recebe ali a consulta, a orientação e vai se tratar em casa, não precisa nem ficar hospitalizado. A nossa atenção principal tem que ser com crianças e idosos, que esses sim têm uma possibilidade maior de desidratar mais rapidamente, né? E se transformar ali numa forma mais moderada ou grave. nessas duas, mas a grande maioria das pessoas, elas vão à cura normalmente, basta essa hidratação e essa orientação ficando em casa mesmo. E aí o que foge do que é esperado pra essa época do ano, se tratando de crianças e idosos? É um ressecamento de pele, você tava me explicando, a pessoa fica bem debilitada, mais fraquinha, precisa se hidratar mais. Quais são as características que a mãe ou o cuidador, a pessoa que tá ali, o familiar, tem que ficar atento? Bom, os principais sintomas do que a gente tá monitorando em todo o estado, diarreia, vômito, febre, náuseas, esses são os principais sintomas apresentados. E no caso de criança e idoso, a gente precisa ter uma atenção maior aos sinais de desidratação. Aquela língua que vai ficando mais esbranquiçada, mais grossa, é a diminuição da urina, para de fazer o xixi, a criança principalmente, o idoso também pode acontecer, a pele vai ficando mais ressecada. E esse clima que a gente tá agora, isso acaba favorecendo ainda mais, né, a possibilidade de desidratação. Por isso que é muito importante, principalmente crianças e idosos, os responsáveis ter essa atenção de levar rapidamente ao profissional de saúde, ao médico, para verificar qual que realmente é a conduta adequada para aquele caso. Bom, e aí a gente faz o alerta também com relação a crianças principalmente, perceber o que tá com esses sintomas, foi ao médico ou não, evitar de levar para a escola, né? Exatamente. A gente tá falando de doença, né, das doenças diarrecas que a gente tem monitorado no Estado, a gente tem identificado rotavírus em amostras. E isso significa que a transmissão pessoa a pessoa, de fato transmissão, e quando eu tô falando de criança, principalmente criança em creche, elas compartilham o brinquedo, põem na boca, abraçam, se beijam, que é normal esse contato entre as crianças. Então, criança doente não tem que ir para a creche, porque o problema daquela criança pode se tornar o problema de uma creche inteira. Nós temos creche com 50 crianças doentes. Então, é muito importante o pai ter essa responsabilidade. A criança tá doentinha, não sabe o que que é? Leva a unidade de saúde, verifique o que que é, para depois ela retornar à aula. E se tratando de bebê, isso pode passar, por exemplo, para a mãe, para o pai, para uma babá, alguém que cuida ali, pela fralda, porque na hora que você tá manuseando a fralda ali, fazendo a higiene da criança, você pode descontaminar? Pode. Então, por isso é muito importante essa orientação. Criança tá doentinha, tá ali com doença diarreca, na hora de trocar a fralda, descartar essa fralda em local adequado, higienizar bem as mãos, o local onde essa fralda foi trocada, evitar o contato com outras crianças, para evitar a disseminação. Agora, a gente que é mãe, a gente sabe, é difícil a gente não se contaminar, porque a gente fica muito próximo. Mas a mãe tomando alguns cuidados, a gente pode dificultar essa transmissão. Dá para reforçar, Flúvia, quando é que a gente tem que se atentar para o fato de que a hidratação que tá sendo feita em casa já não é mais suficiente? A gente precisa, por exemplo, de um soro, alguma coisa ali diretamente na vida. Bom, como eu falei, criança, idoso, não dá nem para esperar. Você viu que a criança tá vomitando, a criança tá com diarreia, ela desidrata muito fácil, então já leva à unidade de saúde. Não ficar atentando. Primeiro porque a criança, ela não consegue ingerir, às vezes, o alimento, ela não consegue ingerir líquido. Então, é muito importante. Criança e idoso, que a gente fala, é o cuidado maior, levar rapidamente para a unidade de saúde. Obrigada pelas informações, Manu. E fica o recado aí para os pais, né? Você tem filhas em escola, eu ainda não levo a pequena Giovana para a escola, mas a gente leva em parquinhos, piscina de bolinha, eu sei que é um local que contamina demais, infelizmente. Giovana pegou mão, pé, boca na piscina de bolinha do parquinho, aí não dá, né? Mas é porque a mãe, o pai, o cuidador não teve esse cuidado e acabou levando a criança contaminada ali também. Tem que tomar esse cuidado, né? Para não contaminar os demais. Tem, Natália, tem demais. A gente tem que ficar em alerta com isso. A tal da piscina de bolinha, minha amiga, é desse jeito. Eu fico olhando para aquelas enormes, que tem a maior da América Latina, a maior do... Eu pensei, como é que limpa isso aí, pelo amor de Deus? Então a gente tem que tomar cuidado. Eu não tive nenhuma pergunta para fazer para a Flúvia, vocês sabem por quê? Porque eu já gravei um áudio para essa senhora aqui, ó, antes da entrevista com a Flúvia e já perguntei. Pergunta aí, sim, 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 porque eu estou com a minha mais velha em casa. Conde a ré, Adi? A gente já trocou figurinha. Já trocou figurinha aqui, já tirei todas as dúvidas. Flúvia, obrigada, já fiz minha consulta aqui. Mas aí a Flúvia já reforçou tudo que ela trouxe de dica para mim. Eu não sabia disso. Obrigada, viu, Natália?